Olá galera, beleza? Eu estou aqui com uma placa da LTE 12 kg, a Electrolux, né? Aqui está a placa de comando, onde é o power, função do meio e aqui é a função de comando da máquina, né? E lavagem. Eu estou com essa placa aqui, a qual eu peguei essa placa e essa placa nova está R$200,00, em média de R$200,00, paralela em média de R$130,00, dependendo do lugar, até R$150,00, né? Conforme vocês veem aqui, eu tirei o esmalte dela, né? Aqui, ó. Tirei o esmalte. É o silicone, é uma borracha de silicone que protege o circuito. Para fazer manutenção, tiro essa silicone e aqui a gente faz a revisão. Nessa placa estava acontecendo o seguinte, devido a um curto circuito que aconteceu na rede elétrica, ela queimou. Nessa placa aqui, a tensão entra na rede 1 e na rede 2, né? Aqui entra a rede. Deixa eu botar o celular na posição de filmagem, acho que vai ficar um pequeno vídeo. Pronto. A rede entra na rede 1 e rede 2. Ligando aqui, essa tensão circula nesse capacitor de filtro de linha, no varistor, né? E esse varistor estava aquecendo muito. O que acontece? Botava na tomada, a tensão aqui caía para zero e ele aquecia demais e a tensão aqui caía. Então, analisando essa fonte, é esse capacitor eletrolítico de 4,7 microfarad por 400 voltos. Que é esse daqui, hein? Deixa eu ver se eu vejo esse capacitorzinho aqui. Ele é 4,7 microfarad por 400 voltos de tensão. Esse capacitor, ele estava em curto circuito. Tirando esse capacitor e analisando o regulador de tensão, que é o... Não vai dar para mostrar aqui, mas ele é esse código aqui, ó. Ele é o N-L-N-K-L-N-K-306-PN. É o regulador de tensão de fonte que faz a função power da fonte, certo? Com esse regulador queimado, a fonte não ligado. Então, eu continuando, medindo os componentes associados a ele, como o diodo, como esse outro diodinho aqui, os capacitor. Também medi aqui o regulador. O regulador menos 5 volts. Ambos estão trabalhando normal. Estavam todos ok. Os dois triarques, que fazem a função de potência do motor, também não tinham curto circuito. Ambos estavam trabalhando, estão normal, né? Então, o que acontece? Fiz a substituição do capacitor eletrolítico, do regulador de tensão do power. E, por último, ela ficava suave, mesmo assim, ainda não ligava. Levando mais adiante o análise, eu vi esse RF indutor que estava aberto. O que acontece? Um indutor desse aqui, que é de 1.5 MHz. Olha aqui, ó. Aqui é o vivo, complicado. Aqui é esse tab, 1.5 MHz. Isso, para achar no mercado, é uma dor de cabeça. Para achar o indutor desse aqui, se não for na casa de indutor, para achar, é uma dor de cabeça. Eu consegui tirá-lo fora. E o que tinha acontecido, é que a solda do fio do enrolamento tinha se soltado do pino que atravessa a placa, né? Que atravessa a placa para o lado interno, da face. Esse celular, para focar, é um lixo, mano. Ali não foca, não. Quando ele não quer focar, ele não foca, não. Mas aqui está, hein? Onde está meu dedo lá? Onde eu estou. E os dois terminal dele. Então, eu consegui tirá-lo fora e analisar e ressoldar a ponta do fio que tinha quebrado e interliguei no pino. Então, fiz a solda com cuidado e ele está funcionando. Então, fazendo isso, a fonte acionou. Normal. E a placa está em funcionamento. Como eu trouxe também do cliente a placa de controle, que é a placa de função, né? Como eu trouxe a placa de controle, a placa de função, eu já vou fazer o teste agora, para vocês verem. Aqui está. Uma placa dessa que custa hoje, paralela, aqui em São Paulo eu estou conseguindo encontrar 130. Mas ela original no Mercado Livre, ela varia de 180 reais por aí. E original na Electrolux, ela custa em média de 250 reais. Então, você tendo conhecimento em eletrônica, tem que ter conhecimento em eletrônica, é lógico. E fazendo a manutenção da fonte, na maioria das vezes você consegue aproveitar essa fonte. O que mais dá problema nessas fontes, infelizmente, são... Cadê o lápis? O que dá mais problema nessas fontes são os triax, SCR. O regulador do Power, que é o regulador da fonte. E os capacitores associados, é o que dá mais problema. Se ela chegar da problema... Virando ela aqui agora... Aqui, olha. Se ela chegar da problema no microcontrolador principal, aí já é um caso que leva à troca da placa. Porque esse microcontrolador, certamente você não vai encontrar no Mercado. Caso esses transistores aqui, e cada um faz uma função, caso eles venham apresentar algum problema, você fazendo a medição e vendo que eles estão com problema, algum deles, pelo data chat dos transistores, você consegue achar um semelhante a ele, equivalente, e colocar no lugar dele. A única coisa que leva essa placa a realmente compensar a troca dela, é se ela vir queimar esse microcontrolador. Porque, a não ser que você ache ele pelo Mercado Livre, mas no mercado normal de componentes eletrônicos, certamente eu te garanto que você não vai conseguir esse componente. Também nessa placa aqui de comando, é uma placa que não é muito de dar defeito, mas também quando ela vem queimar esse controlador aqui, que é o Time, se ela vem queimar esse Time aqui também fica difícil, porque esse Time trabalha em conjunto com esse aqui. Então, nesse caso aí, é até melhor trocar a placa, porque não acha facilmente esses componentes no mercado. Difícil de achar. Aqui, fazendo o que eu já lhe expliquei, foi substituído o capacitor 4.7 microfarad de 400V, o controlador Power, controlador da fonte, Feito a revisão nesse indutor, porque se eu não tivesse conseguido fazer a revisão nele, da ressolda interna dele, com o pino que dá a saída para a placa, eu teria que tirar ou de outra placa, usada, que fosse a mesma indutância, ou não ia ter condições, porque esse camarada aqui, esse camarada, para você achar no mercado, dá trabalho. É o indutor dá trabalho, porque eu já tive muita dor de cabeça para conseguir encontrar indutor dentro da frequência dele nas lojas normais de componentes, porque eles não são muito de dar problema. Indutores, esses componentes assim, não são muito de dar problema. Então vamos ligar para nós ver, vamos ligar para nós ver, vou pular uma tomada, deixa eu focar bem aqui, deixar mais longe aqui, fazer as coisas sozinhas é complicado. Ela apitou, como você viu, o freio está ligado, porque está de noite, então aqui eu vou dar o power na fonte, ela apitou, e não apitou mais, significando que está ok a tensão. Todas as funções estão ok, então aqui eu, no botão do power, está vendo, acendeu, a fonte acendeu, está vendo, confirmou, e está pronta para trabalhar. Aqui, é uma função, se eu não me engano, acho que é, eu não lembro com essa função, e aqui é a função, você escolhe na lavagem, não é? Vou ser lá, onde eu vou focar, ainda mais com o LED aceso, aqui, você escolhe a programação de lavagem, e está pronta para trabalhar. Cada bip desse que ele está dando, é significando que, o TMI está programado para a máquina trabalhar. Agora é só levar essa máquina, essa placa, instalar na máquina do cliente, e a placa está pronta para trabalhar novamente. Eu vou proteger ela, já que foi tirada por baixo, foi tirada uma parte do silicone, então eu vou isolar essa placa, para que caso venha, escorrer alguma água, por essa chave aqui, ou que venha, algum evento de água, já que ela trabalha mexendo com água, então eu vou isolar essa placa, por baixo, isolo ela, protejo ela, coloco de novo, na máquina do cliente. E está aí a máquina Electrolux, LTE 12 kg, pronta para trabalhar novamente. Tá bom? É isso aí galera. É isso aí galera.